Hoje eu comecei a minha análise sobre o livro Transformação Digital, do David Rogers. É uma leitura compartilhada para pessoas especiais que querem fazer uma discussão sobre transformação digital mais alto nível. Um debate para os líderes disruptivos, pessoas que querem realmente algo a mais. Eu comecei a minha discussão na primeira parte, nessa parte aqui, comentando esse tema aqui. Você já entendeu que a transformação digital não tem a ver com tecnologia, mas sim com cultura organizacional. Eu faço um debate filosófico sobre cultura e tecnologia. Esse debate está na minha playlist, fechada, só para pessoas que querem uma coisa mais profunda. Me manda um WhatsApp, 21-99-608-6422. Repetindo, 21-99-608-6422. É uma coisa, é um projeto experimental, negociação, caso a caso, o que a pessoa pode contribuir, o que a pessoa pode ajudar, para a gente poder avançar nesse debate mais alto nível. Fique ligado. Obrigado. Obrigado.